Muito mole. Para de reclamar. Mexe mais. Não tem mais o que mexer. É uma cota de água. E aí vamos... Ê, língua gostosa. Abre toque. Senta. A comida vai pro dedão. Tenta aqui. Fica aí, vai pro meio. Doutora, olha uma olhada. Quem quer? Minha. Você não vai acertar minha boca. A minha eu tô segurando. Essa aqui, quem quer? Para, eu tô fazendo. Vocês estão cheios de coceira. Por isso que eu não arrumo ninguém na casa. Porque eu não quero ficar com coceira. Vem, não. Vida aqui, eu quero comer e eu tô segurando. Eu não gosto de ninguém me dando na boca. Não tô aleijada. Pá, tá enfiando esse copo. Tá sujando todo o meu queixo. Nem vou escovar o que? Não precisa pôr o copo embaixo. Eu não sou criança. Quem falou que você não é que nem... Passa, meu amor, o ano todo. Ah, só isso. Tanto ganache. Eu põe um montão pra você. Hum, não é assim. Não é assim. Você raspa aqui, ó. Pra dar papinha pra criança. É. Tem por isso. Faz e você vai ver como eu vou fazer com você. Agora o resto é meu. Me dá. Eu pedi. É uma saulhuda. Você vai fazer isso? Você nem me anima com isso. Você já... Suficiente. É por causa disso, ó. Não. É por causa disso, ó. Não, eu não posso, eu não posso. Ó o copo, eu tenho que terminar de comer. Ó, tem coisa aqui. Ai, meu joelho, meu joelho, meu joelho. Não vem gostar, não, não vem gostar, não, que eu não caio na sua, não. Só tô só agora. Vira, segura, gente. Tu vai morrer de rir agora. Tu vai sentir muita cosquinha. Tu vai ficar sem ar. Tu vai derrubar o copo. Tu vai estourar o joelho. Tu vai fazer o que for. Mas tu vai tomar muita cosquinha, cara. Tu vai ficar bem, mas tu vai chorar. Eu quero ver você chorando. Eu quero ver você chorando. Vai chorar. Você vai chorar. Caralho. Ai. Você chorou. Que nem você que vai gostar. Em alguma coisa. Você tá maçando. Recomenda aí, né? Deixa eu ver se chorou. Não, não faz não. Eu não passo mal. Você tá fazendo muito tempo. Só foram dez segundos. Me dá um beijo. Como? De língua. Hum? Não dá nem pra pegar no cabelo. Você me pegaria com essas luvinhas? Hum, hum. Eu te peguei no acampamento. 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 Esconde, esconde, esconde Bota o roupão na frente Tô toda feia Agora vou arrumar meu cabelo Isso o que? Fez nada? Eu vou por um biquíni Mas a gente só pode ficar dentro da água, né? É Será? O vô ajuda Eu vou poder ajudar? Vai Ué, só botou um negócio Ah, você quer botar o biquíni da Jack? Mas eu tô liberado, porra Posso ir pra um puteiro? Quanto mais botar um biquíni da Jack Não, eu quero achar uma carraxa Pra botar no meu brinco Até pra puteiro eu posso ir? Pronto Posso chamar a amiga Aqui, Rom, faz favor Fazer a porra toda Pega esses dois brincos aqui pra mim Tchau 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 Tchau